Olá pessoal, bem-vindo a todos, bem-vindos a todos, é um prazer tê-los aqui conosco nesse último seminário de mecânica desse semestre, tá joia? Então, aqueles anúncios de praxe que eu sempre costumo dar, esses seminários são abertos, multidisciplinares, qualquer pessoa pode participar então divulguem para todos aqueles que vocês acham que podem se interessar por esse seminário, tá joia? Indiquem palestrantes, indiquem temas, tá joia? Estamos abertos e já já a gente vai começar a organizar a sessão de seminários do próximo semestre, tá joia? Se você está aqui assistindo essa palestra e não recebe os meus e-mails de divulgação, por favor coloque o seu e-mail aí no chat, que no final da palestra eu vou adicionar todos vocês à lista de divulgação, tá joia? E aí vocês vão receber com antecedência o anúncio dos seminários, tá joia? Então acho que esse semestre foi bastante produtivo, nós tivemos palestras muito boas, diferentes áreas, diferentes interesses, diferentes abordagens, não é? E eu acho que isso só enriquece aí a nossa, o nosso fórum de discussões, tá bom? Em matemática aplicada, em mecânica, em matemática biológica, no sentido, matemática aplicada entendida em seu sentido mais amplo possível, tá joia? Então para encerrar essa sessão, essa leva de seminários desse ano, eu me propus a dar um seminário, na verdade eu me dei conta que eu organizo já esses seminários há quase sete anos, cinco anos eu acho, e eu nunca tinha dado um seminário de mecânica para cá, né? Para o nosso grupo, eu ficava só convidando pessoas e no final das contas eu não falava. Então eu resolvi falar, tá joia? E eu vou apresentar para vocês uns resultados bem recentes que eu obtive com meus colaboradores lá de Hong Kong, tá joia? Então deixa eu compartilhar a minha tela, semana. Deixa eu começar aqui. Beleza. Então, antes de começar, eu quero dizer também, isso aqui já é de praxe, quem já é freguês aqui já sabe, mas quem não é, os seminários são extremamente informais, então nós estimulamos perguntas, podem interromper o palestrante, eu quando vocês quiserem, tá bom? Então como eu vou estar apresentando, eu não estou vendo mais o chat, eu não estou vendo mais a tela do do Teams, tá bom? Então, por favor, abram o microfone e me interrompam, tá? Não tem problema, tá joia? E no final desse, da minha apresentação, a gente vai abrir pra perguntas, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Obrigado a todos pela presença, agora falando como palestrante, obrigado por estarem aqui, então eu vou começar, eu vou conversar com vocês hoje sobre simulações numéricas de materiais granulares submersos. Talvez essa seria a palavra mais adequada para nós usarmos em português, tá joia? E eu vou mostrar pra vocês qual é o principal problema na hora de realizar esse tipo de simulações e de modelar o fenômeno que esse colapso granular está tentando representar, tá joia? Então, como eu falei pra vocês, esse trabalho foi feito em colaboração com os meus colegas de Hong Kong. A Fiona é a minha colega, é a professora lá, tá? Nós fomos contemporâneos de doutorado, ela fez o doutorado na geotecnia, eu fiz na matemática aplicada, mas nós éramos do mesmo college em Cambridge, tá bom? Então nós ficamos muito bons amigos e aí, de repente, a gente se viu trabalhando no mesmo tema de pesquisa e começamos a colaborar, tá bom? O Lu Jing foi um aluno de doutorado da Fiona, foi quando eu comecei a colaborar com eles, tá bom? Foi no finzinho da tese do Lu e a gente continuou, o Lu ficou um tempo como pós-doc lá em Hong Kong, agora ele está em Chicago e nós continuamos colaborando, o grupo está bem unido, é muito joia isso, a gente continua progredindo em vários aspectos aqui desse problema. Então o Lu hoje já é um grande pesquisador, tá terminando um pós-doc lá em Chicago e o Geng Chao Yang é o aluno de doutorado que eu coorientei com a Fiona do princípio ao fim, tá joia a tese dele. Então a parte dois desse trabalho é toda, é uma compilação bem generalista dos principais resultados que o Geng Chao apresentou na sua tese, tá joia? E a primeira parte são trabalhos que nós fizemos com o Lu durante o pós-doc dele lá em Hong Kong, tá joia? Então o escoamento de materiais granulares, nós sabemos, ele acontece em diversos cenários, em diversos ambientes, tá joia? Então, por exemplo, as dunas, tá? São um exemplo clássico de material granular, a forma que a duna obtém, não é? Obtém não, a forma que a duna adquire quando nós colocamos essa quantidade enorme de areia, de grãos, não é? Numa determinada região que esses grãos se movem, tá joia? Então entender todo o mecanismo de formação e equilíbrio dessas dunas é um exemplo claro de um problema de materiais granulares. Aqui no Brasil, né? Um país bastante, com a indústria agrícola bastante desenvolvida, toda a parte que envolve colheita, transporte e armazenamento de grãos envolvem problemas de materiais granulares, tá joia? Assim como na indústria farmacêutica, não é? Então isso daqui tá mostrando um exemplo de como você transporta materiais granulares por um mecanismo de vibração muito simples, não é? E um grãozinho vai excitando o outro, vai empurrando o outro, todos sendo afetados pelo movimento geral dessa base, não é? Então isso é um problema de materiais granulares. E um outro tipo de problema de materiais granulares, um problema um pouco mais devastador, não é? São os deslizamentos de terra que acontecem em costas, tá joia? Essa foto aí é um exemplo de um deslizamento de terra que aconteceu na Colômbia, se não me engano, em 2017. E esse deslizamento de terra, vocês vão ver, ele afetou uma instalação industrial aqui, provavelmente alguma mina, alguma coisa, mas nós vemos que o rastro desse deslizamento de terra afetou essa estrada e quase chegou nessas casinhas que estão aqui do lado. Então o potencial destrutivo desse tipo de evento é enorme, tá joia? Basta a gente dizer aí, lembrar do deslizamento de terra, do deslizamento não de terra, mas da ruptura da barragem lá da mineradora em Minas, não é? Que deixou aí um rastro de 200 quilômetros de destruição por onde passou. Naquele caso não era exatamente o material granular, era um ar-lama, era um fluido, mas a gente consegue claramente ver essa propriedade fascinante dos materiais granulares de serem pequenos pedaços, pequenas partículas sólidas, mas que tem um comportamento contínuo, tá joia? Eles se movem, esse movimento coletivo de grãos tem um comportamento único que faz ele se parecer bastante a um movimento de um fluido, tá joia? E aí a interseção com a dinâmica de fluidos, que é a parte que eu gosto muito, tá joia? Mas além desses probleminhas que nós temos aqui de materiais granulares, o problema mais específico que eu quero trabalhar hoje, que eu vou apresentar para vocês hoje e que tem nos interessado há algum tempo, é quando o escoamento granular envolve a presença de um fluido ambiente importante, tá joia? Obviamente nós temos uma atmosfera e todo tipo de escoamento de material granular envolve o ar, mas normalmente os grãos materiais sólidos têm uma densidade muito superior à densidade do ar e o movimento desse ar ao redor dos grãos, afeta muito pouco o comportamento do material granular. Mas em outros casos, esse fluido, ele determina como o material granular vai escoar e vai se comportar. Então aqui uns exemplos clássicos que nós temos, são os deslizamentos de terra, aquele exemplo que eu falei para vocês, normalmente vem acompanhado de um problema de dinâmica de fluidos, o problema de dinâmica de fluidos aqui é a infiltração de água no solo, que desestabiliza esse solo e faz com que ele adquira uma mobilidade indesejada, tá joia? E aí esse deslizamento de terra pode ser também entendido, problemas muito similares como a formação de dunas, nesse caso o ar é sim o fluido que gera e movimenta essas dunas, tá joia? As partículas de areia são muito pequenas e elas, apesar de densas, elas são leves o suficiente para serem transportadas pelo ar, tá joia? Então rupturas de barragens, enchentes, aqui é um problema muito típico em engenharia civil, que é o problema de erosão em estruturas de pontes, né? Então todo mundo já deve ter percebido que quando você bota uma estrutura sólida, por exemplo, num rio ou numa corrente qualquer, num mar, por exemplo, nas vizinhanças do apoio dessa estrutura, todo material sólido é carregado pelo fluido. Então a presença desse corpo induz um maior stress, uma maior tensão nessa base e faz com que esses grãos, por algum motivo, sejam transportados de maneira mais eficiente nas vizinhanças dessa estrutura. Isso é chamado de scoring, tá joia? E isso é um exemplo clássico de transporte de sedimento. Isso daqui é um problema muito clássico, não no Brasil, mas no país, nos países asiáticos, principalmente nos microestados e no Golfo, né? Então Dubai hoje é o campeão mundial de reclamation of land, que é aterro, né? Eu acho que o último grande exemplo de aterro no Brasil foi o aterro do Flamengo, mas Hong Kong, por ser uma ilha extremamente restrita, a única maneira deles crescerem é fazendo aterros. Tá joia? E Dubai, eles fazem aterro porque eles são ricos e querem dar exclusividade para os ricos morarem lá, não é? Então eles constroem ilhas maravilhosas, isoladas, mas na costa de Dubai, não é? Que uma ilha dessa você provavelmente compraria três UNBs, né? E por fim, talvez, o problema que mais se pareça ao que nós queremos modelar, que são os deslizamentos de terra submarinos, tá joia? Esses deslizamentos de terra acontecem, por exemplo, quando uma encosta de uma praia ou de uma topografia diferente no fundo do mar se desestabiliza por alguma excitação, seja de ondas, seja de diferenças de concentração, que geram uma corrente de temperatura, né? Que geram uma corrente um pouco mais importante nessa base e aí você consegue desestabilizar uma grande quantidade de massa, de terra, né? De fundo de mar e isso tem consequências gravíssimas. A primeira consequência é a destruição de potenciais linhas de óleo, cabos de internet ou plataformas de petróleo que estejam na vizinhança, né? Mas o que a gente normalmente costuma ver nas notícias são os tsunamis. Então movimentos abruptos de grandes quantidades de volumes, né? De terra causam, podem, têm o potencial de casar tsunamis. E a gente precisa entender como é que essa interação sólido-fluido acontece para a gente poder tentar entender um pouco melhor esses fenômenos de geração tsunami, tá bom? Então a gente precisa entender como é que o fluido interage com as partículas. Além disso, como eu falei do potencial destrutivo, isso não precisa estar, a presença de fluidos, para transformar um escoamento granular em destrutivo, não precisa ser o submerso. Isso daqui é um exemplo de um pessoal fazendo uma trilha, se eu não me engano, nos Andes argentinos. E vocês estão vendo que tinha uma fenda, né? Com um córregozinho passando, né? Uma água meio em lamacenta passando. E vocês vinham as pessoas passeando, né? Tentando cruzar. E vocês veem aqui essas rochas, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho das estruturas que esse solo tem. Então vocês vão ver que esse guia aqui, ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo e numa hora ele pede para todo mundo se afastar. E ele escuta essa onda, né? Essa slurry current que vem muito forte e prestem atenção ao tamanho das pedras que são carregados. Então você olhando para essas pedras secas, você diz, é impossível mobilizar uma pedra dessa. É muito pesada, é muito difícil, ela está bem presa ao solo. Pois uma chuva lá longe nos Andes, ou um pequeno pedaço de neve que se desprendeu, caiu para um pedaço mais quente, derreteu e formou essa corrente de água, foi capaz de lubrificar esse material granular da Terra e gerar essa corrente extremamente forte, poderosa, que podia ter causado uma tragédia aí para esses caminhadores aí, não é? Esses participantes aí dessa excursão, tá bom? Então, fluido e grãos causam uma, podem causar uma mistura bastante explosiva e a gente precisa entender isso, tá bom? Então, essa é a ideia principal dessa palestra, mas claro, eu vou focar num problema muito específico, tá bom? Então, o problema que eu vou focar são os problemas de colapsos de materiais granulares submergidos. Então, o exemplo típico disso daqui, eu tenho um material que está numa encosta submersa, por exemplo, e essa encosta, por um motivo, ela falha e o que a gente observa é que quando ela falha, pelo fato dela estar submersa, a presença do fluido, fluido intersticial, não é? Entre esse material granular, acelera de maneira extremamente desproporcional esse escoamento e faz com que essa frente de propagação do material seja extremamente rápida e tenha um potencial destrutivo muito forte. Além do problema de geração de ondas quando a gente considera o escoamento livre na superfície, tá bom? Então, nessa palestra eu não vou falar de superfície livre, tá bom? Todos os meus escoamentos vão ser confinados e eu vou me interessar apenas nessa long run out distance. A gente quer tentar entender por que é que dentro d'água as coisas costumam ser piores do que fora d'água, tá bom? A gente poderia pensar que a água ia frear os grãos, não é? Mas, na verdade, o que acontece é o contrário. O modelo de colapso de grãos é um modelo extremamente usado, né? Como um experimento de laboratório, né? Um modelinho teste pra gente entender esse problema de deslizamento de terra, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo de um experimento bastante famoso, de Baumforth e Kirschwald, de 2005, em que eles fazem, eles estudam o colapso de uma coluna granular. Então, eles pegam uma parede, botam essa parede dentro de um recipiente, enchem de grão até uma determinada altura, isso define uma razão de aspecto dessa coluna granular, a base dividida pela altura, na verdade, a altura dividida pela base, e aí eles imediatamente, rapidamente, subitamente tiram essa comporta, tá aqui ela levantada, e os grãos escoam, tá joia? E aí o que a gente tenta medir é quão longe os grãos chegam e quão afetada é a head, né? O ponto de contato da coluna granular com a parede do reservatório, que representaria essa head height, como eles chamam no jargão de deslizamento de terra, tá? Que é essa distância entre o ponto onde a terra estava até o ponto onde o depósito final se estabilizou, tá joia? E a gente faz não só experimentos, como também simulações numéricas desses tipos de colapso, tá joia? Colapso de materiais granulares secos já foram estudados de maneira bastante extensiva. Então, esse daqui eu estou mostrando exemplos de trabalhos experimentais, numéricos e teóricos que foram desenvolvidos nesse tema, e eu escolhi exatamente esses trabalhos pra mostrar, principalmente pros alunos que estão aqui, não é? Como é importante você estar atento à literatura e estar conectado ao problema que se está resolvendo na hora, na época, não é? Então, vocês vão ver que todos esses trabalhos são trabalhos do ano de 2005. Esse é o Golden Year, né? Esse daqui, Larrier, foi publicado em 2006, mas ele começou em 2005, tá joia? O John Hint estava nesse trabalho e eu sei que ele também começou em 2005. Que foi quando essa comunidade de dinâmica de fluidos, física e geossciências entraram em acordo e nós precisamos entender esse escoamento. Então, é muito legal ler esses artigos e ver que um cita o outro e o outro está em press. E aí, quando aquele saiu em press, ele já cita o outro que citou ele, que foi publicado antes dele. Existe uma rede aqui de citações que é muito interessante, tá bom? Mas que mostram que esses são aqueles trabalhos que definiram os termos da pesquisa em materiais granulares, tá joia? Então, os experimentos de Boundforth Kershaw, de Henrique Lajeunesse, na França, e de Lube, em Cambridge, foram muito importantes para a gente entender o que a gente precisava medir. E os trabalhos numéricos mostraram coisas que a gente não podia medir, mas explicaram muito nos experimentos, mas explicaram o comportamento que a gente observava em diversos casos. E os modelos teóricos são aqueles que tentam trazer conceitos mais sofisticados de dinâmica de fluidos para o movimento dessa massa quase que contínua de materiais granulares, tá joia? Então, a grande conclusão que esses estudos chegaram é que os estudos, que os materiais granulares, o colapso de materiais de colunas granulares é basicamente definido por uma propriedade intrínseca geométrica do escoamento inicial, que é essa razão de aspecto. Então, todo o problema é determinado por essa variável A. Então, colunas curtas, né, short, baixinhas, elas são colunas que tendem a evoluir para uma forma final de trapézio e o movimento dos grãos se dá de uma maneira a partir de um deslizamento, tá joia? Como se fosse realmente uma falha de uma encosta, o material granular deslizando sobre um leito que permanece estático, tá joia? Já as colunas mais altas, mais esbeltas, né, com razão de aspecto alto, normalmente razão de aspecto maior que 2,5, 3, elas já evoluem para uma forma final triangular e a dinâmica do colapso é muito diferente. O que acontece é que ao invés de deslizar nessa base de material granular, essas colunas elas sofrem uma queda vertical brusca, essa queda vertical é seguida de uma acumulação do material granular, de um empilhamento e a partir desse empilhamento existe uma distribuição da massa granular no sentido do escoamento, tá joia? Que é a fase que a gente chama de spreading, né, o spread do material granular, tá joia? Então isso mostra que a razão de aspecto é de fato o parâmetro chave. E aí eles descobriram que essa razão de aspecto, ela vai caracterizar aquela distância percorrida pelo escoamento, a distância final menos a distância inicial, dividido pela distância inicial, que é o run normalized, run out distance, a distância percorrida normalizada, ela é, ela segue uma lei de potência com a razão de aspecto. E todos os outros parâmetros, a massa da coluna, o tamanho das partículas, a rugosidade da base, a não esfericidade das partículas, como elas estavam empacotadas, todos esses parâmetros têm uma influência muito pequena na descrição da dinâmica desses escoamentos, tá joia? Então quem manda, na verdade, é a razão de aspecto, tá joia? Então aqui estão dados para quatro tamanhos de partículas diferentes, traçados nos experimentos de Kirschwald, e aqui eu tenho dois bounds para esses valores de lambda que foram encontrados por eles, tá joia? Mas vocês veem que o comportamento continua sendo um comportamento de lei de potência. Mas infelizmente, e ainda bem, não é? Em escoamentos granulares imersos isso não acontece. O que acontece é que a gente tem diferentes regimes de escoamento quando o fluido que está permeando o material granular passa a ter diferentes níveis de importância. Então, o primeiro deles é um regime viscoso, em que as partículas vão sentir o fluido simplesmente porque vai ter um arrasto impressionante para elas se moverem, tá joia? Pensem num bocado de areia dentro de um vidro de mel. A única coisa que está acontecendo é que as partículas vão demorar muito mais para sedimentar. Mas nós temos também um regime lubrificado, um regime inercial em que o escoamento, como eu já dei o spoiler para vocês antes, de fato ajuda o movimento das partículas, tá joia? Então esse é um regime inercial. E depois nós temos um regime que é um regime seco, que é um regime em que as partículas praticamente não sentem a presença do fluido que está ao redor delas. Então pode ser areia no ar, mas pode ser partículas de urânio em água, tá bom? Urânio é o material mais denso que existe, a razão de densidade entre água e urânio é altíssima e urânio vai se mover dentro da água como se nada acontecesse, tá bom? Então o que nós sabemos até agora? A razão de aspecto não é suficiente para descrever toda a dinâmica desses colapsos granulares. A principal influência vem, a principal não, as principais influências vêm do empacotamento inicial, do tamanho das partículas, da viscosidade do fluido e, impressionantemente, da massa da coluna, tá joia? Então em dinâmica de fluidos a gente gosta de criar parâmetros adimensionais para a gente não se preocupar com a massa do rio que está escoando, porque isso é até difícil de se medir, mas nesse caso a gente precisa saber qual é a massa de grãos que está escoando, tá joia? A gente não consegue escalar tudo de uma maneira adequada, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. E o mais importante é que a gente ainda não sabe, isso é work in progress, como é que esses parâmetros que eu estou mencionando para vocês fazem a transição de um regime para o outro, tá joia? A gente não sabe quem são os parâmetros governantes na maioria dos casos, tá bom? Até o momento a principal fonte de informação nesses escoamentos eram experimentos, tá joia? O que é muito bom porque a gente vê o que está acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo e precisa entender e explicar o que o experimento está dizendo para a gente, o experimento não mente, tá joia? Mas a gente não consegue ter acesso a muitas variáveis importantes durante o colapso, por exemplo, a energia cinética das partículas durante a evolução do colapso, tá bom? Isso a gente não consegue medir no experimento. Então a gente tinha que tentar fazer simulações desse tipo de problemas, mas quem aqui já trabalhou com simulações de partículas sabe que isso é um problema extremamente difícil e ainda é o work in progress, tá bom? Então as duas técnicas que se mostraram extremamente efetivas são aquelas baseadas em métodos médios, tá bom? O problema dos métodos médios baseados nas famosas equações de Anderson e Jackson, inicialmente desenvolvidas para leitos fluidizados, ele é parcialmente adequado, tem alguns probleminhas constitutivos que impedem que a gente avance mais, tá bom? E os métodos plenamente resolvidos em que a gente resolvia o escoamento no interstício entre todas as partículas só agora estão quase pagáveis, tá bom? Isso há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando esses escoamentos começaram a ser estudados, isso era impensável, tá bom? Então o que nós fizemos? Hoje eu vou apresentar para vocês uma compilação de resultados mostrando que de fato a razão de aspecto não descreve tudo que a gente observa, mas ela é boa para um determinado regimezinho e nós vamos fazer isso com equações médias. E na parte 2 eu vou mostrar para vocês como é que o empacotamento inicial das partículas afeta o escoamento da colônia granular usando o método plenamente resolvido, tá bom? Então, para a primeira parte, eu fiz uma compilação dos resultados dessas duas publicações que nós tivemos recentes, tá bom? Que aqui vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam saber sobre esses detalhes aqui, dos detalhes que eu vou pular um pouco e vou passar bem rápido, tá bom? Então, primariamente, o que a gente está tendo é que a gente está usando as equações de Anderson e Jackson que foram originalmente desenvolvidas, né, encontradas para escoamento de leitos fluidizados. O que a gente faz é a gente usa as equações médias para um fluido, quem aqui está familiarizado com as equações de Navier-Stokes vai perceber que eu tenho uma variável Φ que está aparecendo aqui, que não deveria aparecer. Esse Φ leva em consideração a concentração das partículas e, portanto, ele dá um peso à equação de Navier-Stokes pelo fato de existir um escoamento de partículas subjacente, tá? E a equação da incompressibilidade do fluido, ela agora vai depender, né, a incompressibilidade do fluido, através de sua equação de continuidade, ela vai depender de quantas partículas tem ou não tem dentro do domínio, que é essa concentração Φ, tá joia? Então, todas essas quantidades em vermelho que são a Φ e essa força que aparece, que é a força que o fluido faz nas partículas, tá joia? Na verdade, nesse caso, é a força, é a reação ao arrasto fluido nas partículas. Essas informações, elas têm que vir de um algoritmo, né, que resolva o movimento das partículas. E, para isso, nós vamos usar o algoritmo de elementos discretos desenvolvido hoje por Kundal em 1979, tá bom? Então, usando esse algoritmo, a gente consegue calcular de uma maneira bastante inteligente a força de arrasto, aqui é o FD, tá, que eu esqueci de botar o D, a força de arrasto e a concentração local de partículas, e resolver essas equações usando um procedimento padrão de dinâmica de fluidos computacional, tá joia? No nosso caso, a gente está usando um algoritmo de diferenças finitas, tá bom? Então, essa é a ideia, o slide que eu vou gastar descrevendo os métodos computacionais que nós usamos, opa, aqui. Tá? E o que eu tenho a dizer para vocês é que isso funciona. Pois não? Aquele TF é o quê mesmo? Aquele que estava de azul? Esse TF aqui eu deixei em azul, eu pulei ele bem de propósito. Isso daqui é o tensor de tensões do escoamento. Então, se nós não tivéssemos a partícula, isso daqui seria menos PI mais 2μD, onde d é o tensor taxa de deformação. Porém, quando a gente faz a modelagem necessária para calcular essas equações médias, o T precisa ser dado e ele não necessariamente é igual a um tensor padrão para um fluido newtoniano. Tá joia? Então, a gente precisa dar esse tensor. Nesse problema, nós usamos o tensor de dinâmica de fluidos padrão para um fluido newtoniano. Tá joia? Menos PI mais 2μD. Tá joia, Daniel? Beleza. Diga, Gabriel. Nesse slide anterior, esse daí mesmo. Como você usa DEM para encontrar essa FD? Então, o que a gente faz é que cada uma das partículas, a dinâmica molecular, ela prescreve contatos entre as partículas. Então, toda a lei de contato, de colisão entre duas partículas é prescrita pela dinâmica molecular. Então, o que a gente faz é a gente assume que cada partícula está numa determinada célula, que por acaso é a célula onde nós resolvemos o escoamento fluido, tá bom? Como fosse, por exemplo, uma célula para uma tabela hash, não é? Para buscar os vizinhos. Dentro dessa célula, eu sei quanto é que vale a velocidade do escoamento. E aí eu imponho uma lei de arrasto tipo Stokes, tá? Na verdade, uma lei de arrasto tipo Stokes corrigida pela concentração das partículas, que é proporcional à velocidade relativa da partícula, que eu sei pela DEM, e que eu sei pela velocidade do escoamento nessa célula. Então, eu calculo a força sabendo qual é a posição e a velocidade da partícula instantânea e a velocidade do escoamento onde a partícula se encontra. Com isso, eu tenho uma velocidade relativa que me dá um arrasto. E aí, esse arrasto em uma partícula, eu escolho um volume para tirar uma média numa quantidade suficientemente grande de partículas, para que eu possa dizer qual é a força média que o conjunto de grãos está sentindo instantaneamente numa determinada região onde eu resolvo o fluido. E aí é essa força que eu alimento nas equações de Navira Stokes. E aí você resolve o fluido para essa força, e aí resolve a simulação para essa nova posição do fluido, e fica esse look aí. Exatamente. E aí as partículas se moveram, né? Exatamente. As partículas vão se movendo, as velocidades vão mudando, a posição delas vai mudando, o arrasto vai mudando, o fluido vai sentindo isso tudo, vai se atualizando, e aí fica aquela coisa cíclica, tá bom? Até a gente alcançar o nosso equilíbrio. Beleza? Beleza. Então está aqui um exemplozinho de uma... Yuri, eu tenho só uma perguntinha. À vontade, Caio. É uma pergunta mais simples, mas o Φ, pelo que eu entendi, ele é dado pela concentração das partículas, né? Exatamente. E como é que você define ele, tipo assim, como que tem uma equação ali em cima, parece incompressibilidade, mas meio estranho, como é que você define ele por essa equação? Ou ele só tem que satisfazer, é isso? Não, não, eu não defino Φ por essa equação. Então, olha só, tudo que está em vermelho já vem em vermelho pela DM. Então, como é que eu calculo Φ? Eu pego um volumezinho, conto quantas partículas tem lá dentro, calculo o volume dessas partículas, divido pelo volume da região que eu tenho, boto nessa partícula. Beleza. Nessa equação. E aí, essa equação vai me dizer qual é o campo de velocidade U que satisfaz a essa mudança de concentração Φ. Na verdade, é um pouco mais sutil que isso. Quem me diz quem é a U é a equação de baixo. Essa daqui é uma restrição que eu tenho que encontrar para que eu encontre a pressão que aparece aqui dentro. Está joia? Ah, beleza, beleza. Mas ela é uma equação de restrição. Então, aqui eu estou dizendo que conserva a massa. Então, a quantidade de fluido que entra ou sai do volume depende da quantidade de grãos que entraram ou saíram de um determinado volume. Basicamente, é isso que essa equação está dizendo. Está joia? Obrigado. Então, vamos lá. Então, aqui está aí o meu escoamentozinho colapsando. Vocês estão vendo os vetorezinhos velocidade. Estão vendo um vórtice sendo shaded, sendo emitido pelo movimento dos grãos. Está joia? E está aí a posição inicial do colapso para o caso final. Esse é um colapso razão de aspecto 1. E vocês viram que ele adquiriu uma forma triangular. Está joia? Mas antes da gente entrar na caracterização, deixa eu fazer um pouquinho de teoria aqui para caracterizar direitinho como é que esses grãos se comportam dentro do fluido. Então, basicamente, a equação fundamental de um movimento de um grão dentro de um fluido é a famosa lei de Newton. Somatório de forças, empuxo de Arquimedes e arrasto é igual a massa vezes aceleração. Está joia? E aí, dependendo do... Opa, perdão. Isso é para um grão solto, né? Sem contato com nenhum outro. Para um grão solto, sem contato para nenhum outro. Muito bem. Para um grão isolado. A single particle. Está joia? Isso é importante ressaltar. Obrigado, Gabriel. Está bom? Então, eu posso normalizar isso daqui tudo. Está joia? Eu escolho uma maneira bonita de reescrever isso tudo usando o que a gente chama de uma gravidade reduzida, que é Δρg sobre aρ das partículas. Está joia? E essa gravidade reduzida vai me permitir escrever essa equação de uma maneira bem simples. Está normalizada. A gente diz porque o coeficiente 1 aqui é da derivada. Está bom? E aí, eu vou ter que entender a dinâmica dessa equação dependendo da força de arrasto que eu vou colocar lá dentro. E aí, eu tenho três casos possíveis. O primeiro caso é quando eu considero um arrasto puramente viscoso lei de Stokes. 3πdμv. 6πμAu, para quem gosta do bachelor. Denotação bacheloriana. Então, está aqui essa escala de drag. Quando a gente resolve aquela equação, a gente encontra aqui uma escala de tempo característica para o movimento da partícula. é esse τV. E a velocidade terminal que a partícula vai alcançar é a velocidade terminal de Stokes, dada por essa expressão. Uma velocidade bem famosa. Quando a gente está num escoamento inercial, o arrasto já não é mais linear com a velocidade, e sim quadrático. E aí, a gente tem que calcular... A gente diz que esse arrasto é proporcional a uma fórmula pseudoempírica, tá bom? Uma fórmula ADOC, em que esse CD é um coeficiente de drag que a gente consegue calcular explicitamente, analiticamente, para Reynolds baixos, mas não nulos. Mas que para Reynolds 100, 200, a gente realmente precisa de uma correlação, não tem como resolver isso. Tá joia? E aí, usando o CD típico da literatura que tem, aí a gente consegue calcular um tempo inercial que é dado por essa escala e uma velocidade terminal que é dada por essa escala. Então, aqui a gente já vê que a gravidade reduzida aparece, mas, mais importante, a razão de densidades aparece nessas duas escalas. E se eu estou considerando um caso seco, em que eu estou com um corpo com queda livre, então eu estou dizendo que o arrasto é zero. Se o arrasto é zero, eu não tenho uma escala de tempo. Por que eu não tenho escala de tempo? Porque o escoamento é acelerado. A gravidade é a queda livre. Você acelera a G, né? Ou G', vamos ser mais precisos, metros por segundo ao quadrado. Então, a gente considerou a escala de tempo como o tempo necessário para que um grão percorra, a partir do repouso, a distância correspondente ao seu diâmetro. Tá bom? Então, isso daqui define para a gente uma escala de tempo característica do movimento em queda livre. E aí, por que eu quero essas escalas de tempo? Quem estuda dinâmica de fluido sabe que a gente adora construir parâmetros adimensionais como escalas, como razões características de escalas de tempo características. Então, aqui eu vou construir dois parâmetros fundamentais, que é o número de Stokes, que é a razão entre a minha escala inercial e a minha escala de queda livre, da joia, e a raiz quadrada da razão de densidades, que é o tempo inercial dividido pelo tempo característico de queda livre. Tá joia? Essas duas escalas, esses dois parâmetros adimensionais, eles podem ser transformados num número de Reynolds, com essa escala louca de velocidade que aparece aqui, por causa da escolha inevitável que nós tínhamos que fazer de um coeficiente de arrasto. Tá joia? Mas, infelizmente, o número de Reynolds sozinho não descreve a dinâmica de uma partícula em sedimentação. A gente precisa, nos casos que a gente quer estudar, a gente precisa da razão de densidade e do número de Stokes. Então, esse daqui é o gráfico teórico, no espaço de parâmetros, Stokes contra RP, um diagrama de bifurcação, se a gente quiser chamar assim, para os tipos de casos que nós temos. Então, se o arrasto domina, se o arrasto é realmente o que domina, nós estamos num mundo viscoso. E isso acontece quando o número de Stokes é muito, muito, muito baixo. Por quê? Porque isso significa que essa escala de tempo viscoso é muito pequena e quem domina é a difusão de viscosidade, tá bom? A difusão de vortecidade por viscosidade, independente da razão de densidade dos escoamentos, da razão de densidade dos materiais. Por outro lado, se o número de Stokes aumenta, então, quem vai definir qual é o parâmetro que vai importar para a gente é a razão de densidade. Se o fluido tiver uma razão de densidade compatível com o material granular, então, ele está naquela faixa em que ele vai afetar de uma maneira um pouco mais interessante o escoamento. Eu vou sentir a presença de fluido. E se a razão de densidade for muito alta, isso significa que a partícula é extremamente mais pesada do que o ar, então, porque o fluido é surrounding fluido, o fluido que está ao redor, e, portanto, isso daí é uma queda livre, tá bom? Então, é o free fall, tá joia? Então, basicamente, isso daqui está me dizendo o que eu tinha para falar para vocês, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês resultados para esses parâmetros em que eu vou escolher três pontinhos em cada um desse conjunto aqui, tá? Então, aqui eu tenho três casos de free fall, mas eu só vou mostrar um para vocês, tá bom? Então, eu tenho três pontinhos aqui, um caso viscoso, um caso inercial e um caso em queda livre, que é o seco, tá bom? Então, vamos lá. Então, está aqui a representação de um colapso granular, tá bom? Seco. Aqui, só para zoar, a gente resolveu o escoamento de ar, mas o escoamento de ar aqui não afeta em absolutamente nada a dinâmica do colapso. Então, a gente vê a evolução para um escoamento, para um depósito triangular, a gente vê essa forma triangular clara, a gente vê, por ser uma coluna baixinha, que o escoamento se dá por deslizamento, tá joia? Então, todo mundo desliza, a gente vê a formação de uma frente, um conjunto de grãos aqui soltos, tá? Que se destacam do conjunto do material granular e você vê que esse colapso é extremamente rápido, tá bom? Isso aconteceu em 0.5, 0.6 segundos, tá joia? Quando eu boto água, esse mesmo material granular, se eu não me engano, isso aqui é bolinha de vidro, então, densidade de 2.500 contra água, que é 1.000, tá bom? Então, a raiz quadrada de 2.5 seria o nosso rho, tá? Então, eu estou num limite inercial. Então, vocês veem que a dinâmica é muito parecida, tá bom? A gente termina numa forma triangular, tá joia? A gente vê a formação de uma edi, de uma estrutura fluida que é liberada desse colapso, tá bom? E vai se propagando e ela demora, ela é persistente por um tempo e a gente vê aqui, na verdade, mais interessante é que a frente desse triângulo não tem partículas destacadas e ela é um pouco mais grossa do que essa, tá bom? Ela é um pouco mais grossa do que essa, tá joia? Então, o que isso está mostrando é que o fluido lá na pontinha teve um efeito de arrasto, né? Ele segurou um pouco a evolução daquilo ali. E agora, vocês vão ver um colapso em óleo, tá bom? Então, a gente pegou uma viscosidade de um óleo bem viscoso e aí o colapso da coluna. Vocês veem que o comportamento, a dinâmica do colapso é totalmente diferente. Então, ao invés desse mecanismo de sliding, o que acontece é que existe uma queda, um falling, né? Então, o canto superior direito, ele cai e à medida que ele cai, ele vai se deslocando para a direita. Não existe aquele sliding que a gente via anteriormente. E, claramente, todo o processo é muito mais lento. Aqui eu já estou em um segundo e tanto e o vídeo nem está mostrando até o final da simulação, tá bom? Então, é muito mais lento e, na verdade, ele demora muito mais a acontecer até a se iniciar, tá bom? E, claramente, olha, esse colapso ele terminou lá por volta dos 0,05 metros. Estão vendo? por aqui, quase no 0,06. Se vocês olharem esses outros, o seco, os grãos ficaram quase perto do 0,08 e no inercial eles ficaram um pouquinho antes do 0,08, tá bom? Então, o que a gente está vendo é que o colapso está indo menos longe, não é mais perto, tá bom? Então, o que acontece é isso, tá bom? É o falling, nós não temos sliding como é viscoso. E aí, quando eu aumento a razão de aspecto? Pois não. Você pode só rodar de novo os vídeos da primeira e da segunda para eu só pensar nas velocidades. Tá, então esse é o seco, esse é o inercial, esse é o seco. É, nesses casos a velocidade da frente ela é mais ou menos igual ao longo do... Não, não. A do inercial é um pouquinho mais lenta. Ok. É um pouquinho mais lenta, tá bom? Beleza. A do viscoso é bem mais lenta. Volta? É, professor, eu tô com uma perguntinha aqui, será que eu posso fazer? Pode, pode. No começo, você tinha falado que, porque existem vários parâmetros que definem, o formato que esse negócio vai ficar no final da simulação, né? E aí, a diferença entre esse colapso viscoso que você mostrou agora e o no ar não tá na geometria final do negócio, Tá na dinâmica, é só. É só na dinâmica, só na dinâmica, o colapso final se mantém triangular porque isso tá dependendo da razão de aspecto, por enquanto. Saquei. E aí, nessa questão do formato final, sobre essa figura de aspecto do sistema, essa transição do formato triangular que você vê para um trapezoidal, por exemplo, ela é suave, você vê, assim, um triângulo, quando você vai mudando os casos que você tá estudando, sei lá, vai aumentando a viscosidade ou alguma coisa do tipo, você tem um triângulo e daí lentamente você começa a ter um trapézio ou você do nada tem um trapézio? Ela é suave, mas é muito difícil de ver isso suavemente nos experimentos. Entendi. Então, uma coisa, Jorge, que você tá falando errado é o seguinte, a diferenciação entre triangular e trapezoidal é um aspecto puramente geométrico da razão de aspecto. A viscosidade não vai ter nenhuma função nisso daqui, nem a densidade do fluido, nem nada. Então, é puramente geométrico. Quanto mais baixinha for a coluna em relação à sua base, maior a tendência de ser trapezoidal. E a tendência de ser trapezoidal acontece porque o material que vai deslizar em cima, aqui a gente vê o material que tá deslizando, aqui a gente vê a base, vocês estão vendo a base aqui, Jorge? Se eu aumentar a razão de aspecto, se eu diminuir a razão de aspecto, o que eu tô fazendo é colocando mais material aqui. Então, ao invés disso aqui estar no 003, isso aqui tá no 004. Mas você tá vendo que a parte do material que tá escoando é essa. Então, a parte que vai ficar colada na parede não vai ver o material escoando. Por isso que a forma é trapezoidal. Porque lá perto da parede vai continuar na mesma altura inicial. Porque quem tá escoando tá lá na frente. Então, entendi. Eu acho que a minha confusão com relação a esse negócio da razão de aspecto era que eu tinha entendido que a razão de aspecto ditava essa geometria no caso quando você tava falando de um colapso só seco, né? Sem nenhum fluido. Aí quando você bota o fluido, os outros parâmetros entravam na jogada também, mas eles não entram. Parcial, você vai ver daqui a pouco. Você vai me dizer se eles entram ou não. Mas a gente não estudou isso, tá? A gente não estudou isso. Entendi. Vamos lá. Então, galera, vamos lá pro escoamento viscoso. Então, vou fazer um escoamento viscoso agora com a coluna que é oito vezes mais alta do que é larga. Prestem atenção no que que acontece. Então, apesar da dinâmica muito mais lenta, Jorge, a forma triangular tá presente. Você tá vendo? Só que a maneira como essa forma triangular acontece é um bastante diferente do que a gente tinha visto pros outros casos com razão de aspecto 1 no caso seco e inercial. O que acontece é que a gente vê um bocado de partículas em suspensão aqui em cima que vão caindo dessa fase de fall porque primeiro a gente tem essa ação da gravidade que faz com que todas as partículas caiam de uma vez e só depois comecem a se espalhar. Então, aqui, na verdade, esse colapso viscoso em alta razão de aspecto é rather boring. Ele reproduz exatamente o que aconteceu na razão de aspecto 1. Tá certo? Ele vai mais longe porque ele começa mais alto, tem mais energia potencial pra gastar e energia cinética pra mover as partículas, então ele vai mais longe. Tá bom? Mas o comportamento é exatamente igual ao que nós vimos no caso de razão de aspecto 1. Tá bom? O escomento fluido não fez absolutamente nada com relação ao depósito e o formato final dele permaneceu triangular. Agora, o que acontece se eu botar essa coluna com razão de aspecto inicial 8 em água, num regime inercial? Prestem atenção. Então, vocês estão vendo que existe a formação de uma estrutura vertical extremamente forte que é responsável por uma interação muito forte dela com a superfície do material granular e causa um transporte de grãos bem localizado, alterando completamente a forma triangular original do colapso. As três fases continuam, então, primeiro ela cai, ela se acumula e depois ela se espalha. Mas o grande problema aqui, a grande diferença foi essa interação com essa estrutura fluida que nós estamos vendo. E aqui eu dou um foco para vocês verem o que está acontecendo quando essas partículas estão sendo transportadas. Tá vendo? E aqui, os nossos colegas lá em Hong Kong fizeram um experimento e vocês veem aqui, olha, muito igualzinho ao que nós estamos vendo nas nossas simulações, uma frente de grãos sendo transportada por uma estrutura vertical que a gente não consegue ver, né? Tá bom? E aqui, olha como é que fica a foto do sistema depois do colapso. Como o fluido alterou, transportou, erodiu de maneira significativa a superfície final que era para ser triangular do colapso. Tá joia? Então, aqui no regime inercial e altas razões de aspecto, alguma coisa interessante está acontecendo. E aí, o que está acontecendo, essa mudança que a gente percebe no transporte do material granulado na superfície, infelizmente, ele não causa uma grande mudança no run-out, na distância percorrida normalizada do colapso. Vocês estão vendo aqui, os triangulozinhos são o colapso em água, as bolinhas são o colapso seco e os xizinhos são os dados experimentais que a gente usou o do Lajeunesse, tá bom? Que a gente não tinha esses dados para secos. Tá joia? E aí, vocês estão vendo que existe uma transição, tá bom? Uma transição para altas razões de aspecto. A gente sabe explicar essa transição, mas eu vou deixar isso aqui para uma próxima palestra. Então, até 2,5, que é mais ou menos quando o comportamento muda do tipo de escoamento, de padrão final de depósito, acontece essa mudança e o expoente cai de 1,28 para 0,92 no seco e aí muito parecido para o caso inercial. E no nosso caso, o que a gente observou no regime inercial é, na verdade, ele sofreu só um pouco de consequência de arrasto. Tirando esse efeito de superfície, o que a gente percebeu aqui foi só um efeito de arrasto reduzindo a distância percorrida pelo nosso colapso. Tá bom? Então, isso daqui mostra a influência da razão de aspecto. Mas isso daqui deixa a gente um pouco infeliz. Por quê? Porque eu falei lá no começo para vocês que existe um favorecimento da distância percorrida pelos grãos devido à presença do fluido intestinal. E a gente não observou isso aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês exatamente o mesmo colapso que eu mostrei antes de uma coluna granular viscosa. Tá bom? Então, ela é muito parecida com o que eu tinha mostrado para vocês. Essa aqui é uma outra simulação. Ela é bem lenta, ela cai, não existe aquele cisalhamento, aquele sliding, só nas fases finais aqui, mas primeiro o que acontece é que a coluna cai e ela vai bem pertinho de onde nós estávamos. agora, para surpresa de vocês, eu vou fazer uma outra coluna idêntica, tá? É a mesma coluna, mesma razão de aspecto, mesma viscosidade, mesmo fluido. E eu boto ela para rodar. Olha o que aconteceu, pessoal. Não só ela foi muito mais longe, mas ela gerou muito mais escalas de escoamento aqui, fluidas, né? Na evolução durante a evolução dela. E esse escoamento foi muito, muito, muito mais rápido do que o que eu mostrei aqui em cima. Então, a razão de aspecto é igual, o número de Stokes é igual, a razão de densidade é exatamente igual nesses dois escoamentos. O que muda, pessoal? O que muda é o fator de empacotamento inicial, como os grãos estavam compactados inicialmente. O que acontece é que nas simulações anteriores que eu mostrei para vocês, nós não conseguimos levar em consideração o empacotamento das partículas. Porque o empacotamento das partículas ele é transferido para as equações médias que descrevem a equação do estudo do fluido de maneira média. E aí, o que acontece é que a gente não vê o que realmente está acontecendo entre os grãos. e para resolver isso, a gente precisa de uma simulação que resolva o escoamento entre os grãos durante o movimento deles. Tá bom? Desculpa, eu vou me atrasar um pouquinho, tá, pessoal? Eu terminei falando demais. Então, são esses dois papers aqui que a gente publicou. Esse paper primeiro é um paper puramente numérico em que a gente descreve em detalhe o método que a gente desenvolveu e o segundo é o que a gente analisa a parte física, tá? Então, olha, o empacotamento inicial claramente afeta a evolução do colapso. Como é que ele afeta a evolução do colapso? Da seguinte maneira, se eu tiver um material que é bem denso inicialmente, quando eu aplicar um esforço nesse material, por exemplo, um cisalhamento, o que acontece é que as partículas elas vão, nesse mundo esférico bem bonitinho que eu coloquei aqui pra vocês, as partículas vão percorrer as esferas que estão abaixo, né? E elas vão subir até esse ponto de equilíbrio que eu encontrei aqui, que eu tô mostrando aqui pra vocês. Nesse caso, o que vocês estão observando é que todo o espaço intersticial que existia entre as partículas aumentou de volume significativamente. durante essa dilatação do meio aconteceu esse aumento do espaço entre os da partícula, como os grãos estão dentro de um fluido, esse fluido teve que ter vindo de algum lugar. De onde é que esse fluido veio? Esse fluido veio do escoamento, de todo o ambiente que estava cercando o material granular. mas pra que esse fluido percorresse o caminho de lá onde ele está pra que ele encha esses poros que foram dilatados pelo material, eu preciso fazer com que o fluido faça isso. E a maneira que o escoamento encontra de fazer isso é diminuindo localmente a pressão nesses poros. Então, o que acontece é que nós criamos uma pressão de poro negativa muito grande quando a gente está dilatando o material. E essa pressão de poro por ser negativa ela chupa o fluido que está no ambiente para que os poros sejam enchidos. E esse movimento do fluido do ambiente para encher os poros ele vai de alguma maneira mudar toda a distribuição de esforços no material granular. Por outro lado, se eu começo a minha simulação ou o meu evento o meu experimento com um material bem luz como é que a gente vai dizer frouxamente empacotado então o que acontece é que quando eu exercer um cisalhamento eu vou tender a contrair esse material quando eu contraio esse material esses poros que estavam cheios de fluidos eles vão ter que esse fluido vai ter que ser expulso para fora do material granular sendo expulso para fora do material granular o que acontece para que esse fluido seja expulso é que dentro desses poros a pressão aumenta muito para que o fluido seja empurrado para fora então a pressão nos poros ela é modificada de maneira significativa quando eu tenho uma contração ou uma dilatação da minha amostra granular quando eu submeto ela a um esforço e o mais importante é que a mudança nessa pressão vai dar um feedback extremamente importante no comportamento dinâmico do sistema como eu já mostrei para vocês naqueles dois vídeos spoilers tá joia então para que a gente possa calcular essas pressõezinhas variando entre as partículas eu tenho que resolver o escoamento lá dentro desses poros eu preciso ser capaz de capturar mudanças de volume causado por pequenas mudanças de posição de partículas então eu preciso de um algoritmo que resolva tudo que acontece nos poros do escoamento para isso nós desenvolvemos um algoritmo de Lattice-Boltzmann tá bom que nós acoplamos ao modelo de dinâmica molecular das partículas então as partículas continuam colidindo usando o modelo de dinâmica molecular mas o escoamento intersticial é resolvido pelo método de Lattice-Boltzmann o método de Lattice-Boltzmann é um método que não resolve diretamente a equação de Navier-Stokes ele resolve uma equação de distribuição de probabilidades de Zeph e ele avalia como essa distribuição foge um equilíbrio quando eu perturbo o sistema por um passo de tempo ou um passo no espaço tá bom então esse é um modelo meio baseado na famosa equação de Boltzmann que é uma equação meio que probabilística não é para descrever sistemas particulados vamos dizer assim não particulados mas moleculares onde você tenta tirar alguma média a partir de uma realização muito grande de colisões entre moleculazinhas joia ou partículas nesse caso a chave crucial do método de Lattice-Boltzmann é o que nós chamamos de operador de colisão é ele que vai ser responsável pela transferência de momento quando as minhas moléculas ou as minhas partículas fluidas não partículas sólidas as partículas fluidas os elementos fluidos colidem e trocam energia então o que nós precisamos fazer foi mudar esse operador colisional para levar em consideração as nossas partículas sólidas e a gente fez isso calculando uma média ponderada entre o operador fluido clássico que é a aproximação BKG tá bom e a gente calculou esse operador de partículas baseado numa extensão de um modelo bastante conhecido para uma condição de contorno de não deslizamento que o fluido deve ter na parede tá joia então as partículas fluídas vão sentir a presença das partículas sólidas através de uma colisão de uma condição de não deslizamento que é dada por esse operador colisional de partículas e a maneira da gente controlar a fração de vazio a concentração de partículas que é crucial como vocês viram naquele toy model que eu mostrei para vocês é usando uma fronteira imersa no nosso método de Lattice Boltzmann o que a gente faz a gente fatia o domínio em uma área extremamente fina que são esses quadradinhos que vocês estão vendo e aí a gente consegue com o sistema in-out determinar quem são as células que estão totalmente dentro da partícula e quem são as células que estão parcialmente dentro da partícula e quem são as células que estão totalmente fora das partículas e aí essas células que estão totalmente dentro a gente conta essas partículas como sólidas então o B que é esse peso vai valer 1 então não tem fluido no operador de colisão nas partículas que estão totalmente fora nas células que estão totalmente fora das partículas, a gente diz que o B é zero. E aí o operador de colisão é totalmente um operador de fluidos e nós não temos partículas sendo levadas em consideração no escoamento. E quando as partículas estão parcialmente cobrindo alguma célula, o que a gente faz é tentar estimar que parte do volume de cada célula está sendo ocupada pela partícula. E a gente faz isso com o segundo nível de recorrência, que é dividir cada uma dessas células em mais células e contar quantas dessas estão totalmente dentro da partícula. E aí a gente consegue fazer a conta necessária. Eu já digo para vocês que isso não é barato, isso veio muito caro, é um software que a gente desenvolveu, um método que a gente desenvolveu que é muito bom, mas não é para rodar no seu laptop. Então todas as simulações que eu vou mostrar para vocês aqui foram rodadas no supercomputador da Universidade de Hong Kong. Se eu não me engano, a gente usou cerca de 102 nós, cada nó com 32 gigas de RAM, e as simulações demoraram, a maior de todas, demorou cerca de um mês para que a gente simulasse três segundos ou oito segundos, não me lembro agora, ou três ou oito, agora não me lembro, de colapso, tá bom? 2D. 3D. Tem que ser 3D, porque o 2D você não consegue fazer o transporte de fluido intrapóros porque existe o bloqueio das esferas, não é? Isso é 3D. Elas podem formar um buraco vazio. Exatamente. Ou um negócio que vai totalmente destruir a sua dinâmica porque a quantidade de fluido que você colocar dentro vai ser a mesma para sempre. Não é porque as partículas, se elas permanecerem em contato, aquele volume de fluido nunca vai sair, não é? Então tem maneiras de dar um golpe nisso daí, tá? E você conseguir resolver piscolamentos 2D usando essa técnica de fronteira imersa com um método parecido a esse que a gente está falando. Mas é cheating, tá? Então tem que ser tridimensional. Diga. Sobre a questão de reparticionar as células para verificar o volume, vocês tentaram ver onde a partícula intercepta as arestas e calcular o volume dessa pirâmide e tirar o volume do quadrado, do cubo, no caso? Eu acho que a gente tentou um tempo... Isso é factível, Gabriel, para o caso 2D. No caso 2D, quem se lembra, inclusive o Charles, um aluno francês que passou um tempo comigo, ele desenvolveu um código desse para mim, para um algoritmo que eu tenho, de CFDDM, que é do outro modelo, para calcular a fração de vazio de maneira um pouco mais correta. Dá para você fazer analiticamente, estimar de maneira mais precisa como é que você... que fração está sendo sobreposta de um cubo por uma esfera, né? Mas eu acho que no 3D a gente simplesmente resolveu por fazer de maneira interativa porque era mais computacionalmente eficiente. Beleza. Tá bom? Tá. Mas eu não me lembro se a gente chegou a tentar e desistiu ou se a gente conversou, se deu conta que a maneira... O algoritmo envolvido ia ser extremamente caro e abortou antes de adotar esse método iterativo aqui. Tá bom? Beleza. Então, olha, todos os parâmetros que a gente teve que testar para fazer esse código funcionar foram testados naquele paper lá. Tá bom? E o mais importante de todos é que a gente precisa ter 20 nós, 20 células por partícula para calcular o arrasto de maneira adequada. Nossas simulações têm aproximadamente 10 mil partículas. Então, vocês imaginem o tamanho dessas simulações. Tá? O tamanho dessas simulações. Mas aí a gente fez as simulações, né? Eles tinham o computador lá, Então, a gente botou esse negócio para rodar, deu certo e a gente foi para o laboratório para testar se estava funcionando. Então, a gente pegou um bocado de simulações de escoamento de colapso granular imerso, usou o MATLAB para fazer o rastreamento de fronteira, está aqui o resultado, pegou exatamente as mesmas condições, botou na nossa simulação e olha que coisa linda. Tá? Então, a gente acha que o nosso método está super validado, tá? Está funcionando, está fazendo o que realmente deveria fazer, tá bom? Então, está aí o nosso algoritmo funcionando, belezinha, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos fixar uma razão de aspecto 0.8, nós vamos botar Stoke 0.8 e RP 1.6 para que a gente esteja dentro do regime viscoso, nós vamos testar três tipos de empacotamento inicial e nós vamos testar quatro tamanhos diferentes de coluna, tá bom? E aí, está aqui o nosso primeiro teste, a gente bota essas colunas para rodar, para colapsar e a gente testa o que está acontecendo. Então, essas linhas pontilhadas são o colapso para uma coluna seca com o empacotamento frouxo, médio e denso. Não é? Rar efeito, talvez seja a palavra que eu tenha que usar. Não sei. um empacotamento loose, tá? Então, o que vocês veem é que a run out distance em função do tempo não mudou nada. Como eu falei para vocês, para colapso granular, razão, fração de volume inicial, o fio inicial, importa muito pouco. Quem manda é o A. Mas olha só os resultados para o escoamento imerso. Esse preto é o colapso do material super denso. O vermelho é o colapso do material médio e o azul é o colapso do material frouxo, luz. Tá joia? Vocês estão vendo que o denso ele demora um montão para pegar. Olha o granular seco como é rápido. esse daqui ele demora um tempão para começar. Ele começa, a gente consegue mostrar que existe uma fase de velocidade constante de propagação da frente desses colapsos granulares secos. Tá vendo aqui? Uma retinha linear aqui. Então, nesse caso, a parte de velocidade constante é bem pequenininha e ele se mingua num comprimento de run out bem pequenininho. Quando a gente afrouxa um pouco mais o empacotamento inicial, o escoamento já começou um pouquinho mais rápido, a gente já vê mais claramente uma fase de velocidade constante aqui e depois ele evolui para um run out um pouco maior. E quando a gente pega o luz, galera, olha o que acontece. A iniciação do colapso é bem rápida, a gente vê claramente uma zona de velocidade praticamente constante da frente se propagando e depois ele se estabiliza num run out maior do que o run out seco. Isso faz lembrar vocês aquilo que eu falei lá no começo da apresentação em que o fluido está lubrificando o contato das partículas e está fazendo com que esse escoamento atinja muito mais longe. Esse é o regime inercial ou viscoso? Viscoso. A gente está sempre num regime viscoso para vocês verem como isso é poderoso. Realmente. Isso é muito poderoso. Galera, esse problema de iniciação aqui é porque num regime denso eu estou com os meus grãos super compactados quando eu libero a comporta e os grãos começam a cair eu começo a abrir espaços mas eu só posso abrir espaço se tiver fluido para encher ele. Então eu preciso esperar que o fluido saia de onde for de onde ele estiver venha até esse poro encha esse poro para que a partícula possa andar. Então por isso que o denso demora muito mais para iniciar do que o escoamento luz. Tá joia? Então aqui no caso denso a gente fez um backtracing a gente pegou o colapso tá joia? Viu aqui várias fotos ao longo do tempo dele e a gente pintou os grãos de acordo com a distância percorrida. Esses rosinhas eles percorreram mais do que 20 vezes o seu diâmetro amarelo entre 10 e 20 azul entre 5 e 10 e por aí por diante e o pretinho são aqueles grãos que se mexeram menos de meio o diâmetro. Então o que a gente vê é que num colapso denso toda a parte triangular inferior permanece imóvel durante o colapso. forma aquele leito onde vai se formar a base para que o material granular escoe tá joia? E aí vocês estão vendo que a fronte vai ser a frente do negócio vai ser formada por esses materiais que estão aqui na quininha tá vendo? Porque eles caem se lembram que eles caem eles caem e depois se espalham tá joia? Já no colapso do caso médio vocês veem quantos grãos a mais estão em escoamento e vocês veem quantos grãos a mais formam a frente do escoamento e olha que eles não estão mais confinados naquela pontinha de cima eu já estou avançando em grãos que estão dentro da coluna em si tá joia? E aqui vocês estão vendo a velocidade do material granular e a velocidade do escoamento cada vez maiores e aqui é aquele escoamento luz que a gente vê nesse escoamento galera praticamente todo mundo participou do escoamento e a frente é formada por quase metade da coluna tá joia? Quase metade da coluna se propagou mais do que sei lá 20 diâmetros tá joia? Então como a mobilidade do escoamento foi amplificada devido a presença ao fator de empacotamento inicial desse fluido desse material granular tá joia? Aí a gente foi lá botou um sensorzinho de pressão numérico a gente pediu pra calcular a pressão no centro da coluna na base dela tá joia? Por quê? Pra medir a pressão lá quando a gente mede essa pressão lá a gente vê que no caso luz que são aqueles casos em que os grãos quando se moverem vão tentar fechar os poros e portanto o fluido tem que sair dos grãos e portanto a pressão de poro é positiva olha o que acontece com a medição de pressão lá galera o delta P o aumento da pressão é bem positivo a gente está capturando um aumento da pressão devido a compactação desses poros e no caso denso em que agora o escoamento vai causar uma dilatação a gente sabe que pra dilatar fluido tem que vir de fora pra dentro pra que fluido venha de fora pra dentro a pressão tem que ser negativa olha ela acontecendo aqui tá joia e aí a gente compara com os dados experimentais de Rondon do grupo do Pulican lá de Marsella e olha que maravilha é isso aqui aqui são os escoamentos frouxos dele e aqui são os escoamentos densos dele no experimento é isso que a gente consegue medir a gente bota um transdutor um sensor de pressão em algum lugar na parede do escoamento e mede quanto é que dá a pressão lá mas com o método numérico a gente consegue medir a pressão em qualquer lugar basta você dizer onde então o que a gente fez a primeira coisa que a gente fez a gente pegou o colapso e olhou os primeiros 10 passos de tempo os primeiros 10 passos de tempo se eu não me engano correspondem a 10 a menos 5 segundos ou 10 a menos 7 segundos ou foram talvez os primeiros 100 passos de tempo eu tenho que verificar isso mas uma quantidade praticamente zero de tempo a real iniciação do escoamento e aí a gente mediu qual foi a variação do empacotamento local dessa coluna o azul significa a região onde você dilatou tá bom a coluna dilatou o material granular se dilatou então no caso denso a gente só vê um pouquinho de contração naquela coluna que tá sustentando a quina lá de cima porque aquela quina cai né galera e como ela cai alguém tem que suportar o peso dela então essa coluna se compactou mas dentro da coluna fora da fronteira foi o geral de dilatação azul no caso médio o que aconteceu é que a gente vê tanto azul quanto vermelho que é a compactação tá uma coisa meio mista e no caso luz no caso frouxo claramente a gente vê um domínio impressionante do vermelho sobre o azul e aí a gente traça essa medição ao longo do tempo nos primeiros 0.1 segundos do escoamento e a gente vê que o denso existe uma tendência à dilatação e o luz existe uma tendência à compactação à contração do material granular e aí a gente se pergunta beleza então qual é a variação de pressão na coluna durante essa medição de variação de fator de empacotamento tá aqui a medição que a gente fez então a gente olha aqui na coluna densa a pressão caiu cerca de 40 pascais aqui tá medido em unidades totais que a gente queria comparar com esse camarada aqui que deu 150 a coluna dele tá jóia então vocês estão vendo aqui toda ela nessa região houve um aumento de aproximadamente 20 pascais no pico nessa coluna já na coluna luz olha a quantidade de delta P positivo que aconteceu na região mais baixa da coluna onde a principal parte da dilatação da contração se ocorreu tá bom ocorreu tá jóia então essa foi a primeira vez que alguém mediu e correlacionou a pressão de poro com a mudança no fator de empacotamento no colapso dessas colunas e aí a gente foi um pouco mais além e tentou entender como é que a estrutura granular respondia a essa mudança de pressão que causava um escoamento ou inwards né pra dentro do material granular ou outwards que é pra fora do material granular aqui eu tô mostrando pra vocês nessa primeira linha aqui no instante T igual a zero o caso denso à esquerda o caso médio no centro e o caso luz à direita eu estou mostrando a rede de contatos do material granular então cada tracinho azul representa um contato entre duas partículas e a espessura e a cor desse tracinho vai aumentando à medida em que essa força vai aumentando então cor vermelha representa uma força muito grande e ela vai ser traçada de maneira bem grossa então aqui à medida que eu vou aumentando o tempo eu vou baixando nessas linhas vocês estão vendo que no caso do material denso o que tá acontecendo é que está se formando quando o material tá querendo se dilatar pra poder escoar e o fluido tá entrando pra poder encher esses poros o material granular tá sentindo essa força de pressão que está sendo exercida nesse volume granular e o resultante dessa força de pressão é uma força inclinada a 45 graus que está de fato querendo impedir que os grãos escoem por quê? porque esse material granular não quer dilatar esse feedback de pressão na estrutura granular não está deixando o material escoar por outro lado quando eu olho o luz o que eu vejo já é uma árvore inicial bem mais porosa porque eu tenho muito menos contatos porque eu sou mais luz mas a partir do momento em que eu retiro a comporta eu vejo a total destruição dessa cadeia de forças por que que essa cadeia de forças se desfaz? porque eu tenho uma pressão positiva aqui dentro que tá empurrando essas partículas pra fora é como se eu tivesse uma mini bomba que estivesse explodindo ali dentro e estivesse afastando ainda mais as partículas umas das outras e aí essa cadeia de contato se desfaz e por isso o material granular vai tão longe porque ele fica praticamente solto das suas amarras de contato tá joia? então é isso que acontece a gente chamou isso da dissolução das cadeias de força do material granular Yuri oi sabe por que no caso denso a força faz daquele ângulo que você falou? não a gente não entendeu o porquê do ângulo mas esse ângulo está totalmente correlacionado com o plano de cisalhamento que a gente calculou a gente teria que rodar mais simulações pra ver se isso é verdade se existe essa correlação tá bom? mas tudo indica que é com ângulo então se a gente mudar o coeficiente de atrito a gente deve mudar essa direção dessa força entre os grãos né? porque o coeficiente de atrito é o que determina esse plano de cisalhamento então olha o tempo de inicialização do colapso aumenta significativamente com o empacotamento quanto mais denso mais tempo eu vou precisar pra trazer mais fluido pra encher mais poro então o tempo de iniciação aumenta de maneira significante por outro lado o run out a distância percorrida aumenta de maneira significante significativa à medida em que o aumento eu diminuo o empacotamento tá joia? tá aqui eu estou diminuindo o empacotamento eu estou crescendo o meu run out e a nossa esperança era que a gente pudesse encontrar uma curva que dissesse pra gente L em função de FI para um dado A mas aí galera vocês estão vendo que existe uma dispersão muito grande nesses pontos que representam diferentes tamanhos da nossa coluna o grande problema é que o tamanho das colunas importa a gente não consegue escalar o run out pra colunas de tamanhos diferentes aqui é quando a dinâmica dos sólidos e a dinâmica de fluidos não se bicam acontece alguma coisa que a gente não consegue escalar o tamanho da massa que está escoando com o escoamento que eu gero pelo movimento dessa massa então eu vou passar um pouquinho mais rápido então a gente ficou muito frustrado a gente bateu cabeça aqui uns dois meses tentando entender que raios a gente tinha feito obviamente a gente tirou o chicote disse o que você fez de errado o aluno o que você fez de errado o aluno tá errado tá errado e o pobrezinho dizendo não tá certo não tá certo não tá certo até que a gente se convenceu de que ele estava certo e aí ele veio com uma ideia sensacional ele olhou um paper de oceanografia que lida com o movimento de gravity currents que são aquelas correntes de turbidade que se diz em português que são massas de água com muita concentração salina e um pouco de areia que se movem muito rápido dentro dos oceanos e aí lá eles fazem umas correlações para entender essa distância de propagação com propriedades instantâneas da frente de propagação então a gente correu atrás disso para ver se a gente entendia um pouco mais o que estava acontecendo então a gente escolheu o momento em que a velocidade da nossa frente era máxima e definiu a frente como sendo as primeiras dez partículas que estavam avançando no escoamento e com essas dez primeiras partículas a gente calculou uma altura média da frente e com essa altura média a gente calculou o número que os oceanógrafos usam muito que é o número de Froude densimétrico e aí a gente correlacionou a nossa run out com esse número de Froude densimétrico e aí todos nós ficamos extremamente contentes com o resultado o que acontece é que quando eu calculo esse número de Froude por usar propriedades do escoamento e não propriedades iniciais como a razão de empacotamento a razão de empacotamento inicial eu já consigo botar dentro da conta do Froude todos os problemas de FI e de tamanho e aí as minhas medições cravaram com uma leizinha de potência com relação a FI para todos os tamanhos para todas as propriedades que a gente testou e na verdade um pouquinho de mas faz a gente entender o seguinte se a gente entender o balanço entre o peso da frente e a pressão dinâmica na base dessa frente que se propaga a gente vai ver que existe um balanço entre essas duas quantidades quando o número de Froude é exatamente 1 então isso significa que se o número de Froude for maior do que 1 a pressão embaixo é muito maior do que a pressão causada pelo peso do grão então a pressão dinâmica pode suspender o material granular que está escoando isso é o que nós chamamos de Hydroplanning que é esse fenômeno aqui então a gente diminui o atrito do material granular roçando com o solo à medida em que ele avança e isso faz com que ele avance ainda mais na prática o número não é exatamente 1 porque as frentes não são quadradas homogêneas e etc e tal a transição acontece entre 0,3 e 0,4 tá joia então esse nosso escoamento que foi o que eu mostrei para vocês ele tem um hidroplana ele hidroplana bastante tá bom e aí isso é independente da fração de vazio inicial e aí para terminar galera a gente quer saber beleza quão boa é a nossa correlação então aqui em cinza estão os nossos dados numéricos a gente foi lá para os experimentos de Rondon e pegou os experimentos que eram compatíveis com nossas simulações os mesmos dados para que a gente pudesse botar no mesmo gráfico e olha que coisa linda essas duas estrelinhas azuis elas batem de maneira maravilhosa com a nossa correlação mas mais do que isso as nossas simulações os nossos colapsos granulares de 2 centímetros por 1 centímetro e meio num supercomputador que demorou um mês com 102 nós e não sei quantos bilhões de gigas de RAM ele foi os resultados foram compatíveis com uma com o deslizamento de terra que aconteceu há aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo na costa da Noruega vocês estão vendo os fiords aqui da Noruega foi um deslizamento de terra extremamente devastador que teve uma distância de run-out de 410 quilômetros e não alguns centímetros essa run-out a gente conseguiu back construct ou seja reconstruir a partir de vários dados a gente conseguiu estimar quanto é que seria o número de fluid densimétrico no momento crítico que era de máxima velocidade e olha onde é que ele está isso pra gente foi realmente a cereja do bolo a gente ficou muito contente com esse resultado tá bom então quando a gente não tem dilatação e contração envolvidos colunas viscosas são mais devagar e vão mais perto os inerciais tem um pouquinho de ajuda da inércia porque os contatos são reduzidos dissipam menos e a gente consegue entender mais ou menos tudo por estoques e razão de densidade mas quando a gente tem contração e dilatação envolvidos a gente tem que colunas densas se comportam certamente como viscosas mas as colunas frouxas elas se comportam como inercial então apesar de estoques e R indicarem que a gente está aqui no viscoso diminuir FI inicial pra de alguma maneira traz a gente para este domínio essa é a nossa busca incessante no momento pra tentar entender o que esse FI faz com o escoamento pra que a gente construa essa terceira dimensão desse diagrama de bifurcação e possa caracterizar de uma maneira mais completa esse problema sem falar no problema de tamanho galera peço mil perdões por ter passado o meu tempo agradeço a todos vocês e estou aqui disponível para perguntas deixa eu ver se tem alguém com mão levantada Yuri não pois não pode voltar aquele penúltimo slide penúltimo slide esse isso quando você mostrou os usamentos inerciais lá no comecinho eles tinham um um run out menor do que o free fall mas esse viscoso estava tendo um run out maior certo viscoso com 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 densidade de poro com empacotamento luz mas ele ainda é ainda pode caracterizar como inercial o que a gente o que o nosso trabalho está mostrando é que a caracterização viscoso inercial e seco não é uma caracterização definitiva ela não depende única e exclusivamente dos parâmetros stokes e razão de densidade entendeu então você está num regime viscoso em termos dos parâmetros R e stokes não garantem para você não garante para você um comportamento viscoso do seu colapso porque você pode inicializar o seu colapso com diferentes concentrações mas então o comportamento daquele caso o caso principal em que ele é com parâmetros de R e stokes viscoso com uma densidade baixa um pacotamento luz ele pode ser uma digamos assim uma uma outra caracterização que não essas três pode viscoso ok pode as nossas simulações indicam que a gente consegue caracterizar dentro dessas três mas é possível que a gente encontre um novo regime é possível que a gente encontre um novo regime tá joia isso a gente não sabe tem que procurar tá bom a gente ainda não tem computador para fazer isso tudo tá bom beleza alguém mais galera por favor eu pergunto bastante então por favor me perguntem é professor diga naquela parte lá que você fez o a coluna alta que era oito para um certo qual que era são dez mil partículas também é aqui eu acho que são dez mil partículas mas eu teria que olhar Daniel porque tipo assim se você se você for rodar esse vídeo aí você vê que tem as partículas em suspensão né isso e aí você mostrou que no experimento acontece isso né só que parece muito não sei nós não fizemos o experimento do caso viscoso a gente só fez o experimento do caso inercial que é esse aqui tá aqui não tem suspensão elas tem partículas que são carregadas tá joia elas estão o óleo não tem isso oi o anterior esse aqui é o da água esse é o da água não no óleo nenhuma partícula é carregada pelo escoamento elas só demoram a cair tá vendo ó aqui não tem nenhum vórtice não tem nenhuma estrutura que seja strong enough não é pra carregar isso tá vendo que elas só caem devagarzinho é uma sedimentação mais leve é uma sedimentação exatamente não é um transporte pela edi tá joia então eu acho Daniel que foi que isso aqui é uma simulação tridimensional que eu estou te mostrando só o corte bidimensional no centro e eu acho que foram 10 mil partículas ou algo em torno de 10 mil partículas mas esses eram sample size aqui nós temos sample size mas esse aqui eu não falei pra vocês do sample size mas a gente tem o sample size tá aqui maiores maiores tá e a gente também mudou aqui também tamanho de partícula a gente fez uma análise um pouco mais detalhada nesse caso aqui porque essas simulações são bem mais baratas do que as outras Obrigado Alberto pelas palavras Obrigado Pavel Obrigado ao Gabriel que escreveu aí também Professor Vamos lá Daniel pode falar Quando você tem tipo no dry a gente faz aquela separação lá do trapézio do triangular pra short e tall e aí você tem o deslizamento e tem fall mais spread né você tem um fall mais spread só que nesse caso você tipo você não caracterizou exatamente assim não ele meio que tem um transporte que acontece diga de novo deixa eu ver se eu entendi você tá me perguntando que o problema que eu não falei direito no colapso é é inercial como é que se dá o fall and spread isso assim no caso do dry isso é muito mais claro né a gente vê mais claro isso mas nesse caso parece mais parece uma massinha se movendo né é mais complicado é no caso estava lá no caso inercial ou no caso viscoso no caso acho que no viscoso que ele faz aquela ele deixa um lamp ele deixa um lamp deixa eu ver se eu consigo responder a sua pergunta então aqui a gente tem a energia cinética a energia cinética na direção x tá vendo ó é kx é perdão isso aqui é energia não energia cinética na direção x das partículas energia cinética na direção y então o caso a é o caso free fall então a gente chama a fase de falling quando a energia cinética na direção y é máxima então aqui o movimento a energia do movimento está prioritariamente no falling e aí depois começa o spreading quando a energia cinética tem o seu pico na direção x tá bom então isso aqui é o seco quando eu boto o fluido o que eu e aqui você está vendo a diferença dos picos de energia né então aqui quando eu boto o fluido no sentido inercial eu consigo falar desse aumento da do run out dessa lubrificação porque você vê que o pico é um pouquinho mais alto né a gente tem um pouquinho mais de energia cinética na direção x do que na direção y então aquela escala aquele vórtice ele está energizando um pouquinho mais as partículas na direção x do que quando não existe vórtice no caso seco tá joia já no caso puramente viscoso veja como a energia cinética do spreading é praticamente bom não é praticamente zero é consideravelmente menor do que a energia cinética de falling então a dinâmica do sistema é totalmente governada por essa sedimentação a energia do sistema está guardada no movimento na direção y dessas partículas tá joia então você vê que muda totalmente o gráfico de energia na direção x assim por causa da energia como a energia cinética está relacionada à velocidade então é um spread mais lento né é bem mais devagar porque o que acontece na verdade é esse falling não é ela cai e se espalha então a energia cinética vem desse espalhamento mas não desse spreading né desse esparramamento talvez seja a melhor palavra para se usar tá joia e vocês fizeram alguma alguma normalidade porque tipo tem você colocando 5 milímetros 1 milímetro 0.2 né de particle size isso e aí você tem curvas parecidas mas isso foi normalizado isso é normalizado pela energia potencial inicial do sistema que é o E0 mas tem uma quantidade que normaliza tudo não tem uma quantidade única que normaliza tudo não não tem a dinâmica de sólidos é um pouco mais complicada que a dinâmica de fluidos né a gente não consegue normalizar tudo o valor da quantidade às vezes é importante é eu lembro que quando eu fiz o meu PGE eu fiz essa normalização aí que tinha no DV e aí ele ele colocava uma quantidade lá né e aí usava tipo sample size e particle size diferentes e tipo ele ficava dimensionalizado ficava parecido mas era impossível travar todas as coisas botar todo mundo num só isso é complicado isso é uma coisa que a gente ainda tenta principalmente no caso em que tem fluido dentro né porque a gente quer tentar encontrar os parâmetros mas a gente não consegue isso a gente já está controlando os parâmetros é já está controlando os parâmetros tenta controlar mas o problema é que a dinâmica depende de muitos mais de muitos mais não linear né bem não linear bem não linear obrigado Pávio pelas palavras obrigado obrigado Daniel acho uma palestra obrigado Andréa alguém mais tem alguma pergunta alguém mais quer puxar minha orelha pessoal então muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês por favor divulguem os seminários tá bom semestre que vem tem mais deixa eu ver se alguém botou aqui algum e-mail eu vou se alguém botou e-mail aqui eu vou rastrear depois tá pra vocês receberem tá pra vocês ficarem acompanhando e a gente volta semestre que vem com mais palestras tá então diga vou fazer só mais uma última pergunta passa tipo assim você não falou do modelo muito do modelo claro mas assim imagino que você colocou rotação né sim vocês fizeram algum estudo tipo assim da rotação relacionada com a lubrificação tipo assim se ele tá rotacionando será que ele vai fazer ele vai ter uma run out distance maior diga assim por partícula por exemplo eu entendi não a gente não fez esse estudo porque basicamente a gente tá desprezando nessa análise toda a rotação a gente resolve a rotação mas se eu não me engano em um dos artigos eu não vou me lembrar qual agora a gente mostra a quantidade de energia cinética que está no modo de rotação e ele não chega a 5% da energia cinética de translação então o ganho que a gente encontra com a lubrificação nesse caso nesse mecanismo inercial é muito maior do que esses 5% da energia cinética rotacional que estão lá dentro vocês fizeram tangencial com tangente aquele da integral do condal sim que foi explícito ou implícito como assim implícito tem o que tem com você fazer implícito você junta com a rolling friction e aí você resolve uma equação implícita você faz aquelas integrais convergirem melhor melhor não esse é explícito e a gente tem zero rolling friction a gente só usa rolling friction para criar os samples iniciais porque quanto mais rolling friction mais difícil é para os grãos se ajustarem e você consegue um empacotamento mais luz mas na simulação em si a gente não tem rolling friction em nenhum dos casos beleza mas é algo que assim vocês assim por causa do que vocês prevêem da dinâmica do do sistema ou é pelo que está tudo resolvido a gente só não usa esses dados para análise porque eles parecem ser pouco relevantes entendi beleza mas a dinâmica está lá e está resolvida corretamente entendeu mas aquela fração que está naquele modo de energia de movimento é muito pequena beleza 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 joia pessoal então muito obrigado mais alguma pergunta antes de eu dizer tchau mais alguma dúvida mais algum questionamento tinha o Daniel que ele pediu aqui estão falando esse aqui né um abraço Alberto bom final de semestre para você também para todo mundo aí beleza vou colocar todo mundo na lista até semestre que vem pessoal foi um prazer estar aqui com vocês deixa eu parar o meu compartilhamento é um prazer estar aqui com vocês muito obrigado um abraço Alberto obrigado um abraço André obrigado um abraço a todo mundo bom final de semestre para todo mundo e até semestre que vem tchau tchau Yuri tchau tchau diga lembra de se você puder acho que a gente cria uma a gente me chama no Teams depois tá bom tchau tchau pessoal um abraço tchau tchau